J.F.E. on the track Meu amor, o sol já vai nascer Nesse salão, os convidados estão todos Aqui, meu amor, o café está tudo aqui Nesse salão, os convidados estão todos anjos E os padrinhos são uma bênção A bênção que Deus prometeu Aqui, os papais são todos anjos Grupo coral é uma bênção A bênção que Deus prometeu Olha, olha não vó, olha não vó Sentai, senta Ela, ela está linda Ela, ela está linda Olha, olha não vó, olha não vó Sentai, sentai Ela, ela está linda Ela, ela está linda Vimoquito também está aqui Favorosa também está aqui Nesse casamento A cada um com seu amor Cunha Rita também está aqui Mano Júlio também está aqui Nesse casamento A cada um com seu amor Os convidados são todos anjos E os padrinhos são uma bênção A bênção que Deus prometeu Aqui E os papais são todos anjos Grupo coral é uma bênção A bênção que Deus prometeu Aqui Olha, olha a noiva Olha a noiva Sem trai, sem trai Ela, ela está linda Ela, ela está linda Olha, olha a noiva Olha a noiva Sem trai, sem trai Ela, ela está linda Ela, ela está linda Olha Você, ela está linda Olha a noiva Você, ela está linda Ela, ela está linda Ela, ela está linda Olha, olha a noiva Olha a noiva Sem trai, sem trai Ela, ela está linda Ela, ela está linda Olha a noiva Olha a noiva Sem trai, sem trai Ela, ela está linda Ela, ela está linda Olha a noiva Aja noivo, sentra, sentra Ela ela está linda, ela ela está linda Aja Aja